Olá pessoal, eu sou o Marcelo Santos e hoje trago mais uma possibilidade de ferramenta de inteligência artificial para você criar vídeo avatar falante digitando texto. Então, se este vídeo de alguma forma estiver ajudando você, já se inscreva no canal, ative o sininho e deixe seu like. Bom, então, chega de conversa e vamos ao vídeo de hoje. Pessoal, antes de passar para o conteúdo principal do nosso vídeo de hoje, eu quero dar uma passada rápida nessa ferramenta, achei ela bem promissora. Ferramenta para a restauração de fotos. Às vezes a gente tem aquela foto que não é muito nítida, uma foto ficou tremida. A gente tem a foto guardada há um bom tempo no PC ou no celular e tem pena de isso estar excluindo. Então, assim, essa aqui é uma possibilidade que a gente pode estar utilizando. A ferramenta te possibilita restaurar algumas fotos de maneira gratuita aqui dentro, te dar alguns créditos. Então, é uma ferramenta que vale a pena a gente ter salvo no nosso navegador. Aqui ela mostra alguns exemplos de fotos que foram restauradas. Podem ver aqui, ó, que é bem interessante mesmo a ferramenta, pessoal. Porque essa foto aqui não estava nada nítida. Ficou bem nítida aqui nessa foto ao lado. Vou deixar o link da ferramenta para vocês estarem utilizando aí na descrição do vídeo, caso seja de interesse de vocês. Bom, pessoal, continuando nosso vídeo, então, assim que vocês clicarem no link na descrição do vídeo para estar criando a conta de vocês aqui dentro da plataforma de inteligência artificial, vocês vão cair nessa página aqui, vocês vão cair nessa página aqui, vocês criarem a conta de vocês é bem simples, é só vocês clicarem aqui nesse botão azul que está escrito Get Start Free e criar a conta de vocês utilizando a conta do Google, tá? É bem simples, fácil e rápido. Assim que vocês estiverem com a conta de vocês criada aqui dentro da plataforma de inteligência artificial, é bem simples para estar criando o nosso vídeo avatar. Para isso, a gente tem algumas opções aqui na parte de cima, ó, que é script, ator, fundo, shapes, mídia, o texto, a música e as transições, né? Primeira coisa que a gente vai fazer aqui dentro da plataforma é estar apagando esse script aqui que eles disponibilizaram aqui para nós. Vamos adicionar o nosso script aqui. É, como vocês podem ver, ó, é, assim que eu adicionei o script aqui, a plataforma já identificou aqui que é portuguesa. Colocou aqui, ó, é a bandeirinha do Brasil, né? E me deu aqui a opção da Francisca, ó. Olá, seja bem-vindo ao canal. Aproveite para conferir nossos outros vídeos, se inscreva e deixe seu like. Bom, assim que a gente viu ali que a voz da Francisca ficou, ficou boa, né? A gente pode estar mudando o ator aqui, tá, pessoal? Clicando aqui em ator, ó. Mudar aqui para o ator, vamos ver. Tem várias opções de ator, ó. Pode estar escolhendo. Tem alguns que é para o plano pago também, tá, pessoal? A gente vai utilizar aqui o plano free. A gente vai utilizar a Jade aqui. Olhamos aqui o nosso ator. Vamos mudar aqui o fundo do nosso vídeo avatar. Aqui no background a gente tem as opções das cores, tá, pessoal? E a gente também pode mudar aqui, ó. É para uma cor personalizada, tá? Por exemplo, vai esse fundo aqui. Ah, não gostou desse fundo? Beleza. Escolhe outra cor aqui, ó. Vou colocar aqui um fundo verde. Depois tem a possibilidade para estar trocando, né? É... Funde para um vídeo ou uma imagem futuramente. Beleza, adicionou o fundo aí. Aqui tem a opção de mídia, a gente não vai utilizar, né? Shapes. Tem a opção de texto, ó. Vamos apagar esse texto aqui. E esse aqui também. E também tem a opção para música, ó, pessoal. Também tem a opção para fazer o upload. Então, aqui o interessante seria fazer o upload de uma música aqui, caso vocês queiram adicionar uma música, né? E utilizar a música que eles disponibilizam aqui, tem um certo risco de dar direitos autorais. Então, o interessante é a gente utilizar a música da própria biblioteca do YouTube. Então, assim que a gente terminou de fazer aqui a configuração do nosso vídeo avatar, né? Vamos dar um play aqui para ver. Olá, seja bem-vindo ao canal. Aproveite para conferir nossos outros vídeos. Se inscreva e deixe seu like. Beleza. Agora é só a gente clicar aqui em Generate. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo para vocês, pessoal. Mais algumas opções de vídeos de criação de avatar que eu já fiz aqui no canal. Vocês darão conferida depois. Agora aqui demora um pouquinho, tá, pessoal? Então, eu vou dar um corte no vídeo aqui e volto já já aí com o resultado para mostrar para vocês. Essa ferramenta de criação de vídeo avatar, mais uma possibilidade que a gente tem para estar criando vídeos excelentes, sem gastar dinheiro utilizando o plano gratuito da ferramenta, né? E eu espero que este vídeo aqui realmente ajude vocês aí nos projetos, né? E a minha intenção é sempre trazer aqui no canal as melhores opções para ajudar todos vocês. Beleza, pessoal. Acabou aqui de gerar o vídeo. Agora aqui para a gente estar fazendo o download do vídeo é bem simples. É só clicar aqui nesses três pontinhos, né? E fazer o download aqui nesse botão. Olá, seja bem-vindo ao canal. Aproveite para conferir nossos outros vídeos. Se inscreva e deixe seu like. Bom, pessoal, está aí o resultado. A gente pode estar tampando essa logo aqui, né, pessoal? Estou utilizando o vídeo caso você queira tampar. Bom, pessoal, o vídeo de hoje era isso aí. Se este vídeo aqui te ajudou de alguma forma, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like e ativar o sininho. Muito obrigado por assistir e até o próximo vídeo.